A Petrobras lançou hoje um programa que vai permitir aos fornecedores das indústrias de petróleo, gás e do setor naval receber recurso para pesquisa, desenvolvimento, engenharia e absorção tecnológica. Uma parceria com o Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior vai atrair fornecedores para as áreas próximas aos empreendimentos da Petrobras. Nós esperamos que nós termos uma indústria mais competitiva, uma indústria localizada no entorno dos empreendimentos da Petrobras que possam suportar localmente esses empreendimentos, isso é muito importante, que o Brasil é um continente e nós esperamos também que de modo geral a indústria brasileira dê mais um passo na direção de ser uma indústria de classe mundial ou seja, que forneça bens e serviços não apenas no Brasil, mas também no exterior.